Combater a violência contra a mulher é sempre uma questão humanitária urgente e um dos maiores desafios da sociedade brasileira, sendo a igualdade de gênero considerada condição para a paz social. Embora conhecendo os avanços que a Lei Maria da Penha trouxe a essa luta, todos devemos contribuir para evitar qualquer tipo de agressão. Combater o desrespeito é uma responsabilidade de toda a sociedade para que se tome consciência de que a violência contra a mulher é um problema social e não particular. Com a implementação do Observatório da Violência contra a Mulher da Alesc, Santa Catarina passou a ter há dois anos um programa de monitoramento, registro e análise de dados relacionados à violência contra mulheres, necessário para dar base e proposição de políticas públicas de enfrentamento. Além da bancada feminina da Alesc, fazem parte o Governo do Estado, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, a UFSC e o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. Nossa convidada de hoje faz parte da Comissão dos Direitos das Mulheres da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos. É vice-coordenadora do Comitê Gestor do Observatório da Violência contra a Mulher de Santa Catarina. Eu converso hoje com a defensora pública Anny Teive Auras. O Mulher em Foco está começando. Eu era apenas uma criança. Eu só me lembro que doeu. Doeu no físico, doeu na alma. E eu nem entendia o que significava a palavra estupro. E durante os meus 25 anos, novamente aconteceu. Quando eu vi que eu precisava de ajuda, eu denunciei. A gente morre um pouco por dentro, sabe? E a gente só se fortalece quando a gente denuncia. Mas a gente abre a boca para dizer, nunca mais vai se repetir. Eu tive depois o acompanhamento pelo CAPS. O mais importante foi o apoio psicológico. Depois que eu fiz a denúncia, eu renasci de novo. Porque a gente tem voz. A gente só precisa ser ouvida. Se eu pudesse dizer algo para essa menina, você conseguiu se tornar uma mulher forte, guerreira. E a gente tem chance, sim, de querer voltar a ter sonhos. Agora, Santa Catarina tem uma rede de suporte para auxiliar na construção de ações e políticas públicas de enfrentamento à violência de gênero. Observatório da Violência contra a Mulher Santa Catarina. A informação transforma. A gente tem voz, sim. E a gente quer que isso pare. A gente quer que isso acabe. Mais de 23 mil medidas protetivas requeridas em Santa Catarina em 2022. E só em janeiro desse ano, mais de 2.600 mulheres pediram proteção. Ano passado, foram 56 feminicídios em nosso estado. E seis em janeiro agora. Em 2022, foram registrados mais de 4.600 estupros. Números alarmantes. É possível registrar um boletim de ocorrência de forma presencial ou online na Delegacia Virtual da Mulher. Além disso, pode se ligar para a 190 e chamar a Polícia Militar. Ou fazer uma denúncia na Polícia Civil pelo 181 de forma anônima. Seja bem-vinda, doutora Anne. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada pelo convite. Doutora Anne, os números de violência aumentaram ou as mulheres estão denunciando mais? Olha, essa é a pergunta que nós nos fazemos todos os dias. Porque, na verdade, a gente sabe que nos últimos anos, principalmente depois da edição da Lei Maria da Penha, em 2006, a informação que a sociedade tem a respeito do que é violência contra a mulher, quais são as formas de violência, se intensificaram muito. A gente tem muita campanha por parte de todos os órgãos públicos. Então, a gente sabe que aumentou, sim, a notificação dessas violências. As mulheres estão percebendo de uma forma mais nítida essa violência e procurando os órgãos responsáveis e que vão registrar esses números. Então, de fato, a gente tem um aumento bastante grande, bastante substancial de notificação. Mas, do mesmo modo, a gente tem algumas séries históricas que a gente consegue acompanhar, por exemplo, índices de violência contra a mulher de 2019 para 2022, enfim, que a gente consegue fazer algumas comparações, que, de fato, por exemplo, com relação aos índices de feminicídio em âmbito nacional, de 2019 a 2022, houve um aumento, de fato, desses registros, que a gente não consegue, de plano, associar só a um aumento de notificações, até porque o feminicídio é um assassinato da mulher pelo fato dela ser mulher. É mais difícil de haver uma subnotificação. Então, existem elementos a indicar que, de fato, essa violência aumentou. Mas, com certeza, a notificação, o fato das mulheres conhecerem mais os seus direitos e a rede de atendimento faz com que esses números estejam ainda mais visíveis para nós. O Observatório da Violência contra a Mulher está completando dois anos agora, né? Dá para fazer um perfil, um panorama, assim, desses dois anos que aconteceu, o que ele evoluiu? Dá, sim. Na verdade, o Observatório está previsto em lei desde 2015, mas ele foi implementado efetivamente em 2021, em março de 2021, depois de um ano de atividades de um grupo de trabalho que foi instituído em 2020, formado por representantes de órgãos, instituições que formam a rede de enfrentamento às mulheres em Santa Catarina. Desde, então, de 2021, nesses últimos dois anos, a gente avançou bastante na construção, na implementação e no avanço desse Observatório. Hoje nós temos um site, um site na internet disponível para todas as pessoas, com os dados compilados da Secretaria de Segurança Pública sobre as ocorrências de violência contra a mulher, então, em cada município, quantas foram as ocorrências de lesão corporal, de ameaça, de feminicídio, enfim. E também os dados do Tribunal de Justiça sobre as medidas protetivas que as mulheres pediram e também as medidas que foram deferidas para elas em cada ano, em cada comarca, em todo o Estado. Além disso, a gente tem uma compilação no site de toda a rede de atendimento à mulher de cada município catarinense, também da legislação que existe no âmbito estadual e no âmbito municipal sobre políticas para mulheres, temos também materiais de apoio, artigos, cartilhas que ficam disponíveis para a população no site, além dos canais de atendimento para mulheres que estejam em situação de violência. Além disso, a gente tem hoje uma sala física na Assembleia Legislativa do Observatório, com servidoras que atuam lá e que atualizam sempre esse site e que ficam à disposição das pessoas, os gestores, prefeitas, prefeitos, vereadores e vereadoras que queiram conhecer mais esses dados, ter acesso ao material de apoio e também informações sobre como articular a rede de atendimento nos seus municípios. O Observatório também está à disposição dessas pessoas. Esses números vão sendo atualizados a cada semana, a cada mês, mas qual é a finalidade? Os números, o mês fecha, termina, tem o mês com certeza que todo mundo comemora pela diminuição da violência, que é o que todo mundo quer, mas qual é a função de ter esses números, esses dados? Então, na própria Lei Maria da Penha, lá em 2006, a Lei Maria da Penha coloca como uma política de prevenção à violência, para prevenir a violência contra as mulheres, a elaboração de dados, de estatísticas e de pesquisas sobre a violência contra a mulher. Porque a Lei Maria da Penha considera que, para a gente combater a violência, a gente tem que conhecer esse fenômeno, a gente tem que conhecer as causas, a frequência, a consequência da violência, saber onde ela está acontecendo, de que forma, qual é o perfil da pessoa que está sofrendo, da pessoa que está agredindo. Essas informações são importantes e também, não apenas com a perspectiva de gênero, mas também com a perspectiva de raça, de etnia, quem são essas mulheres, são importantes para que a gente conheça o fenômeno da violência e saiba como construir políticas públicas específicas para enfrentá-la. Então, conhecer esses dados e também criar essas informações para que pesquisadores e especialistas possam se debruçar e entender melhor por que tal região do Estado tem uma prevalência desse tipo de violência ou com relação a esse tipo de população, para que as políticas públicas sejam as mais eficazes possíveis. Então, justamente para a gente conhecer esse fenômeno, saber que tipos de violência estão sendo mais notificados, qual é o perfil dessas mulheres que sofrem, para poder enfrentar, esses dados são muito importantes, até para fazer comparações históricas de efetividade das políticas, monitorar as políticas que foram aplicadas. Será que elas tiveram efetividade na redução do número? Não tiveram? Por quê? Então, isso é importante para a gente aprimorar as políticas públicas. Muitas mulheres sabem que a violência sexual, a violência física, elas sabem como se proteger algumas vezes, outras não, mas existem outros tipos de violência que muitas mulheres desconhecem ou talvez nem percebam que estejam passando, que é patrimonial. O que acontece? Elas pedem ajuda para esse tipo de violência também? Olha, infelizmente, hoje em dia, muito mais mulheres conhecem a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial, que eram formas que eram muito normalizadas de violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha, ela traz cinco formas, ela exemplifica formas pelas quais a violência contra a mulher acontece. Então, claro, tem a violência física, que ela é mais visível, ela deixa marcas, enfim, né? Mas tem a violência sexual, que não necessariamente é apenas um estupro, mas também outros tipos de violação aos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, por exemplo, aquele marido que impede a mulher de usar um contraceptivo ou que obriga uma mulher a abortar contra a vontade dela. Isso também é violência sexual ou que explora a prostituição de uma mulher, enfim. Também a violência psicológica, que é a mais comum, querendo ou não, que as mulheres mais sofrem, né? É o controle do comportamento delas, os xingamentos, as ameaças. Isso é muito comum, muito disseminado, infelizmente. E a violência patrimonial também muito comum, né? Das mulheres terem os seus bens, a sua renda, de alguma forma controladas ou retidas, ou até realmente destruídas, danificadas. Roupas que são rasgadas, fotos, celular quebrado, celular que é retido para que ela não mande mensagem. É violência, além de psicológica, patrimonial. Por muito tempo isso foi considerado normal. Ah, não, mas ele é possessivo, ele é ciumento, ele tem arrobos de agressividade. Mas hoje, com a teoria do ciclo da violência, a gente sabe que essas formas mais sutis, entre aspas, de violência, podem ser um início também de formas mais violentas, formas mais agressivas. A gente sabe que muitas vezes de uma violência patrimonial que vai se intensificando, que vai sendo aceita, né? E aí vem aquele ciclo de depois, uma lua de mel, que a gente chama, né? Que muitas vezes o homem pratica uma violência patrimonial, uma violência psicológica, o agressor, né? E depois o relacionamento volta ao normal, né? Eles voltam a se apaixonar, ele pede perdão, está tudo bem, dá presente. E daqui a pouco a violência acaba sendo mais grave, passa a ser uma violência física, um empurrão, um apertão. E esse ciclo, os dados mostram que ele tende a se intensificar, né? Então hoje a gente sabe que nada é aceitável, né? Nenhum tipo de violência ou de controle sobre as mulheres é aceitável. Hoje a gente fala muito disso. E as mulheres têm procurado mais os órgãos públicos, os órgãos de controle, para denunciar esse tipo de violência. Mas infelizmente a gente sabe que a subnotificação é muito grande. Muitas mulheres continuam sofrendo essa violência dentro de casas e achando que elas são as responsáveis por resolver aquilo, que é uma situação familiar, interna, particular, que só elas vão resolver. A gente tem uns dados de uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública sobre vitimização das mulheres no Brasil, que mostra que a maior parte das mulheres que sofreu algum tipo de violência não tomou nenhuma providência de procurar uma rede de apoio ou procurar algum serviço porque achou que ela iria resolver de alguma forma ou porque não era tão grave o suficiente para procurar uma delegacia, enfim. Então elas se responsabilizam por aquilo, acham que elas vão resolver em favor da família, enfim, dos filhos. E muitas vezes elas não conseguem resolver, né? Então, infelizmente, a maior parte das mulheres ainda não notifica, mas o que a gente verifica é um aumento cada vez maior dessa percepção da violência e também dessa denúncia. E a dor emocional, né? Quando a vida depois não anda, né? Em alguns casos, algumas mulheres conseguiram superar. Vamos chamar mais um vídeo. Isso era a véspera de carnaval, né? E a gente começou a discutir, porque quando eu vi, eu já estava no chão, que eu gritava muito, eu chorava muito, de ele chutando, esbofeteando. A dor emocional é a pior. O delegado me falou isso. Hoje você apanhou e você está assim, nesse estado. A próxima vez, talvez você não esteja aqui para falar comigo. A minha vizinha estava iniciando um projeto, Amado Espelho Meu. Eles fizeram a gente se olhar de uma maneira diferente. Se olhar e se gostar e se amar. Então, assim, eu me senti muito mais dona de mim. Comecei a me sentir muito mais mulher, muito mais bonita. Depois que a gente se divorciou, eu consegui concluir duas faculdades e uma pós-graduação. Que até então eu vinha estudando e não conseguia concluir nada. E a vida segue, tem que seguir, tem que continuar. E eu continuo falando disso para que deixe de ser um tabu. O tabu foi o que me fez sofrer mais. Então, eu continuo falando sobre isso. Para que exista uma conscientização sobre a violência doméstica. Não dá para a gente se sentir envergonhado por ter sido vítima de uma situação como essa. E a vida dela recomeçou, né? Ou começou, né? Depois que ela se livrou, fez duas faculdades e seguiu adiante. Isso que é importante. Doutora Anne, em 2015 o Brasil era considerado o quinto país com o maior número de feminicídios. E os dados de lá para cá aumentaram ou diminuíram? Então, com relação aos feminicídios, até uma situação bem peculiar, né? Porque a lei que no Brasil tipificou o feminicídio, então criou esse tipo penal específico do feminicídio, é de 2015. Então, até então a gente tinha um homicídio comum, né? Enfim, e em 2015 vem essa lei que cria no Código Penal, né? Essa qualificadora do delito de homicídio, que é um homicídio que é praticado por motivação de gênero. Quer dizer, contra a mulher por ela ser mulher, né? Seja no âmbito da violência doméstica, seja por um menosprezo à condição de mulher. Então, os dados específicos sobre feminicídios, né? De realmente as delegacias registrarem uma ocorrência como feminicídio, a gente só tem a partir de 2015 mesmo. Então, a partir daí, o que a gente tem é de fato um aumento, né? Inclusive, a última comparação que a gente tem ali do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que eles pegam os dados da Secretaria de Segurança Pública de todo o Brasil, mostram que nesse último intervalo aí de 2019 para cá, até 2022, houve um aumento no Brasil de índices de feminicídio, né? Então, a gente se preocupa muito com esses dados, né? Ainda que Santa Catarina, nesse período, tenha tido uma redução, assim, pequena, né? Uma redução de menos de 10%, não é uma notícia a ser comemorada, é algo que a gente tem que analisar, né? Mas os dados ainda são muito assustadores, né? Santa Catarina, no ano passado, alcançou 56 feminicídios, né? Então, é uma realidade que a gente precisa se preocupar. E esse aumento também dos números, né? Não necessariamente significa apenas que os casos estão acontecendo, isso certamente acontece. Mas também, né? Que as próprias delegacias, os profissionais de segurança pública, também estão registrando com uma segurança maior uma ocorrência como feminicídio, né? Porque nos anos anteriores, muitas vezes, acontecia até uma certa dúvida. Mas será que isso é feminicídio? Era um tipo penal muito recente, né? Então, muitas vezes, alguns feminicídios eram registrados como homicídios, né? Então, a gente também tem essa análise que a gente tem que fazer cuidadosa, né? Para não cair em nenhum tipo de conclusão precipitada. Mas, de fato, os números realmente secos são de um aumento. Olha só, tem muitas ferramentas que as mulheres podem buscar para fazer uma denúncia e pedir ajuda, né? Telefone, canais virtuais também. Qual é o principal? Existe? Que até chega a confundir um pouco, né? Tem campanhas que se iniciam, são muito faladas. No ano seguinte, a gente não ouve mais falar, não sabe se ela ainda existe. Então, na dúvida, eu acredito que sempre é o número de telefone. Ou, muitas vezes, também as mulheres estão impedidas, não conseguem fazer uma ligação, porque o agressor está perto, né? Precisa ter acesso também ao computador, à internet. Que conselho que a senhora dá às mulheres que precisam pedir ajuda? Qual é o melhor canal? Essa informação é muito importante, porque, a depender da situação em que a mulher está, existem canais diferentes, né? A rede de atendimento, ela acaba sendo a mesma. A gente tem a polícia militar, a delegacia de polícia civil, os centros de referência de assistência social, as defensorias públicas, os fóruns, as promotorias. Mas, a depender da situação em que a mulher se encontra, os canais são diferentes. Quer dizer, uma mulher que está sofrendo a violência naquele momento, né? Ela está num cômodo do quarto, o marido acabou de agredi-la ou algo assim, que ela deseja um atendimento imediato de alguém que venha interromper aquela violência. Esse é o papel da polícia militar. Então, ela deve acionar o 190 para que uma viatura da polícia militar venha e, eventualmente, faça prisão daquele agressor. Se ela já sofreu uma violência, ela sofreu ontem, sofreu e ela resolve denunciar, né? Uma violência que já aconteceu. Ela pode procurar uma delegacia de polícia, né? Ou até mesmo conversar ali no WhatsApp da polícia civil, que a gente tem também, né? E registrar a ocorrência, dar início a um inquérito policial para que aquilo seja apurado, investigado. E aí é importante que ela indique provas ou, pelo menos, faça um exame de corpo de delito, testemunhas, enfim, se ela tiver, para que ela possa ter uma investigação e a responsabilização desse agressor. Na delegacia, ela também pode pedir as medidas protetivas, que são super importantes, né? E que são definidas pelo judiciário para, por exemplo, retirar o agressor de casa, proibir ele de se aproximar, retirar uma arma que, eventualmente, ele tenha, enfim. E, né, para assistência jurídica, né, gratuita, ou mesmo, né, para uma assistência por parte dos serviços de psicologia, de assistência social, ela pode procurar os centros de referência de assistência social, os CREAS, né? A Defensoria Pública, que presta assistência jurídica gratuita, ou se ela não tiver advogado ou advogada, né, atuando em seu favor, também os fóruns e as promotorias de justiça da sua comarca. Mas isso que é importante, né, saber que quando a violência está acontecendo, acionar o 190, a Polícia Militar. Se ela já aconteceu, procurar assistência, denunciar na delegacia de polícia, na Polícia Civil, procurar assistência jurídica e, se for necessário, psicológica e sócio-assistencial, né, no caso de mulheres que estejam em situação de vulnerabilidade. Elas podem também ligar para o 180, que é a Central Nacional de Informações para a mulher que está em situação de violência e vai passar essas informações de uma forma geral sobre qual que é a rede de atendimento no seu município, quem que ela pode acionar e também já vai fazer o acionamento dos serviços responsáveis. Então, a medida protetiva já é uma segunda etapa, né? A pergunta é, precisa de provas, então? Precisa já estar em andamento aquelas agressões, já ter procurado a polícia e ajuda para conseguir uma medida protetiva? Porque tem alguns casos que a gente lê na mídia que diz que a mulher não conseguiu medida protetiva, mesmo assim causou, estava passando por violência. Isso pode acontecer? É, infelizmente pode, né? Pela legislação e pelo entendimento que se tem nacionalmente, para a mulher requerer uma medida protetiva, fazer um pedido de medida protetiva, ela não precisa ter provas necessariamente que a violência já aconteceu. Muitas vezes a violência acontece dentro de casa, não tem testemunho, não deixa marcas, é uma violência psicológica, uma violência patrimonial, que ela não tem uma prova pré-constituída de que aquilo aconteceu. Mas a palavra da mulher, o entendimento do Judiciário Nacional é que a palavra da mulher com relação à violência, violência doméstica e familiar, ela tem muito valor, ainda que não tenha outras provas, porque justamente a violência doméstica e familiar acontece num espaço que é difícil de produzir prova, é difícil de ter testemunhas, muitas vezes entre quatro paredes. Então, a princípio, o nosso entendimento é que uma mulher que pede a medida protetiva, na dúvida, a medida deveria ser deferida. E aí, posteriormente, se for verificado que a violência não subsiste mais ou não aconteceu, ela poderia ser revogada. Mas, infelizmente, há entendimentos muito diversos com relação a isso. Há magistrados, magistradas que entendem que precisaria de uma prova de que aquilo aconteceu, e muitas mulheres acabam ficando desassistidas por algum tempo, até que elas consigam provar que a violência já aconteceu. Mas nós estamos também, até em âmbito nacional, até numa campanha para que o Judiciário julgue com perspectiva de gênero. Há uma campanha também do Conselho Nacional de Justiça, um protocolo para que magistrados e magistradas tenham essa consciência, nesse sentido de que a medida protetiva não precisa de prova. A mulher nem precisa ter um processo criminal em curso contra o agressor, ou ter iniciado um inquérito policial. Ela pode simplesmente ter comparecido até a defensoria pública e falado olha, eu estou em situação de violência, eu preciso de uma medida. Ainda que ela não tenha um BO, enfim, uma coisa não pode ser condição para outra. Mesmo porque as mulheres, muitas vezes, têm tempos diferentes. Tem mulheres que não estão preparadas para ir a uma delegacia, para prestar um depoimento perante um delegado. Muitas vezes, o agressor é um tipo de violência muito peculiar, porque não é uma pessoa desconhecida que bateu a sua carteira na rua e saiu correndo e você quer responsabilizar. Muitas vezes, a violência doméstica acontece por parte do pai idoso ou do filho. A violência doméstica pode acontecer por causa do filho que é dependente químico e que agride a mãe, mas que a mãe não quer que ele seja preso. A gente vê isso com muita frequência. E quando a gente fala, não, mas para conseguir a medida protetiva, você precisa ter um inquérito policial ou uma processo criminal contra ele. A gente faz com que muitas dessas mulheres acabam não tendo acesso, porque elas não querem, naquele momento, não se sentem preparadas para colocar o filho, o pai ou mesmo o marido, o pai dos filhos, enfim, na cadeia ou algo assim. Então, a gente tem que entender os processos e os momentos de cada mulher, não julgar, claro, orientar no sentido de que é importante, é necessário fazer a denúncia, mas se ela não estiver preparada naquele momento, a gente não pode negar proteção. Cada caso é um caso, né? Tudo existe, os números acontecem, mas a relação, escutar a mulher e saber o que acontece naquele núcleo familiar é completamente diferente. Doutora Anny, eu quero saber como era antes da lei Maria da Penha. Mas a senhora vai responder depois do intervalo. A gente volta já. E seguimos o Mulher em Foco conversando com a defensora pública Anny Teive Auras. Deixamos uma pergunta no ar. Como era antes da lei Maria da Penha? Como os agressores eram punidos? Na verdade, o que levou à criação da lei Maria da Penha foi justamente essa percepção de que no Brasil havia muita impunidade com relação à violência doméstica e familiar contra a mulher. O caso mais paradigmático é da própria Maria da Penha, né? Que foi vítima de duas tentativas de feminicídio e depois de anos, décadas, o agressor ainda não havia sido punido. Então, justamente para mudar isso e fazer com que o Brasil cumprisse as obrigações internacionais que ele se comprometeu é que a lei Maria da Penha foi construída e editada, né? Até então, muitas vezes, esses delitos, esses crimes que aconteciam no âmbito da violência doméstica e familiar, muitas vezes eram considerados crimes de menor potencial ofensivo, porque era uma ameaça, uma injúria. Acabava indo para os juizados especiais criminais, que são os famosos juizados de pequenas causas. E aí acontecia de, muitas vezes, se resolver ali no pagamento de uma cesta básica, fazer ali algum tipo de conciliação e, muitas vezes, no linguajar, não dava em nada. Então, a lei Maria da Penha veio dizer o seguinte, ainda que o crime não seja um crime considerado grave, como uma ameaça ou algo assim, ele não pode ser considerado um crime de menor potencial ofensivo, não pode se resolver com pagamento de cesta básica ou pagamento de uma multa. Ele tem que ser processado como um crime grave, que é, porque a violência contra a mulher é grave, num juizado especializado, um juizado de violência doméstica e familiar, né? Tem que ser processado até o fim, com a aplicação das penas cabíveis, né? E a lei Maria da Penha trouxe ainda as medidas protetivas, que não eram previstas antes, são medidas que a mulher pede para se proteger, realmente, desse agressor, né? É uma novidade bem grande. E trouxe a necessidade de especialização dos serviços, né? Então, a delegacia especializada, o juizado especializado, a promotoria, a defensoria e a necessidade de todos esses órgãos capacitarem os servidores e as servidoras para atender essa mulher de forma humanizada, não julgadora, não revitimizadora. Veio também a necessidade de campanhas informativas, de produção de dados, de inserção disso nos currículos escolares, né? Para discutir nas escolas. Tudo isso veio com a lei Maria da Penha. Então, ela trouxe não apenas uma possibilidade melhor de punição, mas também de proteção, assistência à mulher e prevenção à violência. Quando fala em proteção à mulher, tem prazo certo? A mulher tem um tempo que ela recebe uma medida protetiva de duração de dois meses, um ano? Ou existe a definitiva? A lei Maria da Penha não traz nenhum prazo para a medida protetiva. Então, em tese, a medida poderia durar enquanto a situação de violência durar, né? Até que se verifique ali que o autor da violência ou a mulher informe que aquilo ali não existe mais ou prove que aquilo ali não existe mais. Mas, hoje, o judiciário, os juízes, as juízes de todo o Brasil, para que os processos não fiquem indefinidamente existindo e se prolongando no tempo, eles acabam colocando um prazo de seis meses e um ano e dizendo para as mulheres, intimando as mulheres, nesse sentido de que se elas quiserem renovar, elas vão ter que informar. Há muita discussão sobre isso, se isso é legítimo ou não, mas o que acontece na prática é que a lei Maria da Penha não dispõe sobre prazo, mas o judiciário acaba colocando um prazo e colocando na mulher a responsabilidade de voltar lá e dizer, olha, eu ainda preciso. E aí ela é renovada. Doutora Ana, o que é o botão do pânico, né? Que a gente lê alguma coisa, mas não entende bem o funcionamento. O botão do pânico aqui em Santa Catarina, né? Dentro do aplicativo do PMSC Cidadão, que é um aplicativo da Polícia Militar de Santa Catarina, as mulheres que têm medida protetiva vigente, medida protetiva que está valendo, elas baixam o aplicativo da PMSC e ali existe um dispositivo, que é esse botão do pânico, que elas acionando, automaticamente vai acionar a Polícia Militar, né? Pra que venha até a residência dela, até o local onde ela está, atender essa ocorrência, né? Que já será um descumprimento de medida protetiva, né? Que essa mulher tem uma medida protetiva valendo. Então, ele é uma forma de facilitar o acionamento da Polícia Militar, caso a mulher seja vítima de violência e ela já tem uma medida protetiva. Alguns municípios de Santa Catarina estão pensando em criar uma medida para salvar mulheres vítimas de violência nas baladas, né? No início do ano, o jogador está preso na Espanha em função de suposto estupro. Isso é importante também nas baladas, que as mulheres se sintam seguras, né? Quando saem. Isso é muito importante, né? Que a gente, se a gente for ver os índices relacionados aos estupros, boa parte dos estupros, a maioria, acontece com relação a mulheres que não eram capazes de consentir. Claro, a grande maioria, porque eram meninas menores de 14 anos, mas existe de uma forma muito significativa a questão do estupro ou da violência sexual, depois que a mulher, às vezes, teve que ingerir algum tipo de bebida alcoólica que foi oferecida para ela, ou algum tipo de droga, ou algo assim. Isso é muito comum em baladas, em casas noturnas, ou mesmo a importunação sexual, elas serem importunadas, sofrerem cantadas grosseiras, né? Enfim, isso é comum, infelizmente, na noite, digamos assim. E muitas vezes essas mulheres se sentem desprotegidas, desamparadas, até quando relatam essa violência para o próprio estabelecimento, né? Muitas vezes não há um resguardo das provas, um isolamento do local, um acionamento, muitas vezes, do atendimento médico, porque se uma mulher relata que foi vítima de estupro, a primeira coisa é o atendimento médico, né? E esse estabelecimento tem que estar preparado para isso, né? Não é simplesmente dizer para a mulher ir embora e procurar os seus direitos, e sim acionar, acionar uma ambulância, e saber como isolar o local, como produzir, resguardar as provas, né? E garantir que ela se sinta segura e amparada. Isso é muito importante para que os espaços públicos, né? Como as casas noturnas e os bares, sejam mais, menos hostis para as mulheres. Elas não se sintam tão desamparadas. Saibam que aquele estabelecimento, ele está preparado para oferecer qualquer tipo de proteção e também de responsabilização do agressor. É importante, né? Se sentir segura também fora de casa, né? Muitas vezes ninguém se sente, pode se sentir dentro de casa, né? Já tem a insegurança, né? E na noite é momento para se divertir. Doutora Anne, dentro da sua trajetória, tem algum caso emblemático, assim, que a senhora não esquece, que tem vontade de contar? Algum exemplo, ou seja, alguma passagem com alguém, com alguma mulher que passou por algum momento difícil? A gente lembra de muitos episódios que foram emblemáticos, assim. Eu, particularmente, lembro muito de mulheres que nós atendemos na Defensoria Pública que sofreram violências, que tinham medidas protetivas. E, lembrando de um caso em específico, né? Mesmo com as medidas protetivas, um ex-namorado que perseguia, que continuava mandando mensagens em tom ameaçador, inclusive usando o nome de outras pessoas. Criava perfis em redes sociais para perseguir a pessoa, para difamar a pessoa, para comentar nas postagens dela, tornando a vida da pessoa realmente um inferno, uma tortura, porque a pessoa não pode se comunicar com outras pessoas. Ela recebia o trabalho dela, recebia e-mails dele de forma ameaçadora, dizendo, mas ela é uma vagabunda, ela é... Enfim, difamando ela perante as pessoas da família, perante as pessoas do trabalho, nas redes sociais, publicamente, e muitas vezes usando nomes de outras pessoas, o que dificultava a responsabilização. Então, o comprometimento de saúde mental dessa mulher, a gente pode até dizer, bom, ela não estava sofrendo uma violência física naquele momento, já tinha sofrido, mas a violência psicológica, de ter medo de sair na rua porque ele estava na esquina, de ter medo de chegar no trabalho porque ele podia estar com o carro estacionado na frente. É uma tortura, isso não é vida. Então, assim, a gente, esses casos nos tocam muito, porque muitas vezes a mulher já procurou ajuda e o poder público não está conseguindo dar aquela ajuda para ela, ela continua se sentindo constantemente ameaçada. Isso, infelizmente, é muito mais comum do que a gente imagina. Doutora Ania, há luz no fim do túnel, podemos dizer que um dia, vamos dizer que não há mais violência, que todas as pessoas são respeitadas. Isso é o sonhado, né? É o sonhado. A gente fala que leis como a Lei Maria da Penha são ações afirmativas, né? Elas só têm razão de ser enquanto existe essa situação de desigualdade, de violência que a gente espera superar para que não seja mais necessário ter Lei Maria da Penha ou quaisquer outras políticas de proteção às mulheres, né? A gente sonha com um mundo em que não haja esse tipo de violência, desigualdade, enfim, discriminações de gênero de nenhuma sorte. Mas os desafios são muitos, né? A gente tem tantos desafios de implementar e efetivar as políticas que já existem, as leis que já existem e que muitas vezes, em muitos aspectos, ficam no papel e não são implementadas, dando a devida dotação orçamentária também para essas políticas, que a gente vê que nos últimos anos houve uma diminuição muito grande dos orçamentos para as políticas para mulheres e realmente sem orçamento, sem priorizar essas políticas, elas não são efetivadas, né? E aí a gente não tem uma rede de atendimento efetiva e as políticas de prevenção também atuando da forma como consta da lei e dos planos nacionais, as políticas nacionais. Então os desafios são muitos, né? Mas eu acho que a nossa sociedade está preparada, né? E com muita esperança, muita expectativa de que a gente consiga superá-los. Cada um fazendo a sua parte, né? E as crianças também sendo educadas desde pequenas, sabendo que tem que respeitar um ao outro. Doutora Anny, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço pelo convite.